Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês essas mini cerejinhas para aplique, tá meninas? Ó, elas ficam aí aproximadamente uns 4 centímetros, né? Aqui o tamanho. É para aplique, você pode aplicar em pano de prato, fralda, roupinha de bebê, pode até fazer imã de geladeira, né? Colocar o imãzinho aqui atrás das folhinhas pra pôr na geladeira. Eu vou colocar num sapatinho de crochê, tá? Esse aqui é o sapatinho de elástico, de lastex, né? Sapatinho de lastex. Então, eu vou tá colocando aqui assim, ó. Ó, no sapatinho. Vai ficar assim. É super facinho de fazer essas cerejinhas. Então, vamos lá. Eu vou tá usando a agulha 1.75, linha 100% algodão, tá? Tex 295 a 300, o tamanho vai ficar o mesmo. Você usa dois fios se a tex for 145 ou 151. Aí, você usando dois fios, ele vai ficar desse mesmo tamanho. Quanto mais tex tiver a linha, maior vai ficando o aplique, tá ok? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui o círculo mágico, o anel mágico, né? Como você achama aí melhor. Eu faço ele meio que assim, um X. Aí, eu introduzo a agulha aqui, né? Puxo esse aqui por baixo. Já faço aqui, ó. Uma correntinha. Pera aí, minha linha desfiou. Puxo esse aqui por baixo. Já faço aqui uma correntinha. Ó. Uma correntinha. Duas, três. Esse aqui já equivale a um ponto alto. Agora, aqui dentro do círculo mágico, do anel mágico, eu vou fazer uma sequência de 12 pontos altos. Então, eu já tenho um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Opa. Opa. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. E aí, eu já vou cortar, né? Vou cortar aqui assim, ó. Porque eu vou mostrar como eu arremato. Puxo aqui a linha. Vou puxar bem aqui aquele fio do círculo mágico, aqui, anel mágico. Bem, até fechar o meio. E agora aqui, ó. Eu vou fechar, vou fazer o arremate. Igual os arremates que eu mostro, né, meninas? Nos sapatinhos. É igual. Deixa eu tentar mostrar aqui, ver se eu consigo focar bem aqui, né? Bom, meninas. Aqui é a parte da frente do sapatinho, do sapatinho, da cerejinha, tá? Aqui as três correntinhas. Uma, duas, três. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem. Aqui a laçadinha do ponto alto. Então, eu vou introduzir a agulha assim, ó. De trás pra frente, tá vendo? Na laçadinha aqui, ó. Do ponto alto, não das três correntinhas. Aí, vou puxar aqui, tá vendo? Vou puxar esse aqui pra trás. Puxo pra trás. Agora, eu vou entrar aqui dentro da laçadinha daqui. E vou puxar. Bom, vocês sabem que esse acabamento vai deixar aqui a laçadinha igual das outras voltas, tá? Não sei se vocês conseguiram ver, porque tá meio ruim. A vermelha é meio ruim pra mostrar, ó. Aí, você arremata aqui. E você vai fazer dois, tá? Vou arrematar o meu aqui e volto pra gente tá fazendo a folhinha. Pronto, meninas. Estou aqui com a linha verde, já fiz a laçadinha, tá? Eu vou pegar aqui a cerejinha em qualquer lugar. Eu vou introduzir aqui na laçadinha em qualquer lugar, tá? Ó, as duas laçadinhas. Vou puxar aqui, vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Depois dessas quatro, eu vou fazer mais três. Uma, duas, três. Aqui vai ser o mesmo esquema da mini folhinha que eu ensinei na mini florzinha estrela, tá? Então, aqui eu já fiz três. Vou fazer... Eu vou fazer quatro, né? Pera aí, não. Três... É, ó. Fiz uma, duas, três, quatro. Depois fiz mais três. Então, laçada aqui na agulha. Vou fazer um ponto alto aqui, ó. Uma, duas, três, tá? Faço um ponto alto aqui. Uma correntinha. Entro aqui nessa laçadinha. Puxo. Faço um ponto baixíssimo. E faço três correntinhas. Uma, duas, três. E fecho com um ponto baixíssimo aqui no mesmo lugar onde eu fiz o ponto alto, ó. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Já está pronta a primeira folhinha. Então, agora, vamos fazer a segunda. Vou fazer... Eu vou fazer aqui, ó. Vou andar aqui um ponto baixíssimo aqui na outra correntinha, ó. Um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, tá? Aí, agora, eu vou fazer uma, duas, três, laçada. Um ponto alto aqui na... Uma, duas, três. Na terceira correntinha, um ponto alto. Uma correntinha. Entro aqui na laçada. Puxo. Fecho com um ponto baixíssimo aqui. Peraí, minha linha esgaçou. Entro aqui. Fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntinhas. E fecho aqui com um ponto baixíssimo no mesmo lugar onde eu fiz o ponto alto, tá? Ó. Fechei. Vem aqui naquela correntinha que fizemos aqui pra separar uma folhinha da outra. Faço um ponto baixíssimo aqui. E agora, eu desço fazendo... Fazendo... Peraí, só um momento. Desço fazendo quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Agora, eu pego aqui a outra cerejinha. Qualquer lugar aqui, ó. Eu vou introduzir a agulha de cima para baixo. Aqui é a parte, né? Da... Da... De cima da cerejinha. Então, eu introduzo aqui. Faço um ponto baixíssimo. Peraí. Um ponto baixíssimo. Corto aqui a linha. Puxo pra frente toda ela. Aí, eu pego sempre uma agulha menor, né? Pra facilitar. Agora, eu vou puxar ela aqui pra trás. E vou arrematar aqui, tá? Aí, você pode arrematar e deixar a linha aqui atrás mesmo. Vou arrematar o meu e volto pra mostrar. Está pronto, meninas. Aqui a mini cerejinha. Aí, atrás, ó. Arrematei e deixei as linhas aqui, né? E você pode aplicar onde você quiser. Nas tiarinhas, no lacinho, né? Onde você quiser colocar. Eu vou pôr num sapatinho, como eu disse, né? Vou colocar aqui num sapatinho. Você pode colocar no sapatinho de customizar. Nos tênizinhos. Onde você quiser, você pode estar colocando. Então, meninas. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês fizerem a mini cerejinha, poste no meu grupo do Facebook. Aprendendo crochê com a linha nascimento. Que tá aqui na descrição desse vídeo. Tá bom, meninas? Um beijão. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.